Fala meninas do YouTube, mais viste meu canal galera, vamos fazer gameplay aqui de Resident Evil Remake Dois Remake galera Eu tô falando do jogo aqui Do jogo Vambora galerinha, na história do Leon S. Kennedy Vamos em... Facilitar... Padrão aqui Carregando Sim de a luz hein, pra eu ver o jogo Beleza galerinha, o cara tá comendo um podrão ali Esse cara parece ser doidão hein mano Então... Então vamos aí hein Passa logo essa parte mano, tá enjoado já Tá falhando o rádio ali do cara Nossa, começou a chover hein Vem um bastante aqui né Esse parece que é o Leon né Vamos passar também Vem um... Vem um... Vem um... Não entendi nada Então bora... Vem um... 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 Uma multida já de zumbi logo Passar aqui, esse jogo não é muito assustador, não. Pulou no carro. Ei, caraiba. Bora que bora, mano. Chavezinho aqui. O cara levantou, mano? Aí. Se eu fizer uma jogatina boa aqui já, não põe com os próximos episódios, galera. Amém.